E hoje foi apresentada a estrutura de um dos camarotes mais tradicionais do Carnaval de Salvador, o Expresso 2222. Enquanto milhares de fulhões já curtem o pré-carnaval, outros correm contra o tempo para deixar tudo pronto para os dias oficiais da festa. No camarote Expresso 2222, as cores fortes e vibrantes chamam a atenção para a decoração. As áreas de beleza e relaxamento são alguns espaços para o fulhão que quer aproveitar o Carnaval com comodidade e conforto. Esse ano o Expresso traz o tema Brasilidade, em homenagem às cores, sabores e ritmos do Brasil. E a gente numa reunião falou, poxa, por que não Brasilidade, o tema Brasilidade? Brasil, Carnaval, a Bahia, o nosso jeito brasileiro de ser. O camarote, que tem vista privilegiada para o Farol da Barra, também conta com uma mega estrutura aqui dentro. É neste palco que os artistas vão animar o público nos intervalos dos trios elétricos. A cantora Ágil Moraes e a banda Sambaiana, formada exclusivamente por mulheres, vão comandar os dias de festa no Expresso. A gente vai estar aqui todos os dias de Carnaval, fazendo, trazendo o nosso samba, trazendo o nosso coletivo e recepcionando artistas do Brasil inteiro para poder mostrar esse Carnaval lindo que a gente tem. Vai ser uma vitrine maravilhosa, tenho certeza que a galera vai curtir muito. Outros artistas como Margarete Menezes, Preta Gil, Sara Jane e Márcia Castro também estão entre as atrações convidadas. Trazendo o projeto que eu tenho tocado no verão de Salvador, que é a Roda de Samba Reggae, trazendo esse repertório nosso afro-baiano, eu falo que é o repertório matricial da nossa música. Então trazer isso aqui para dentro do camarote, que eu sei que é o camarote onde vêm pessoas maravilhosas, pessoas que curtem esse Carnaval de Salvador, vai ser muito incrível. Durante 24 edições, o Expresso dos dois dos dois teve como a principal organizadora a Flora Gil. No 25º aniversário do camarote, este ano, quem assume o papel é Fafá Giordano, produtora e irmã de Flora. Eu fico preocupada, mas fico feliz porque eu gosto de fazer o camarote. Então eu acho que é uma mistura de ansiedade, nervosismo, alegria, mas eu acho que no final vai dar tudo certo, como sempre deu, e vai ficar todo mundo feliz. Obrigado.